E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sábio Motovrog E vamos embora mais um vídeozão No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a moto nova que eu comprei, tá? Ela tá aqui na minha frente E assim que eu comprei, eu já queria correndo contar pra vocês, tá? Vamos aproveitando que estamos batendo quase 100 mil inscritos Provavelmente esse fim de semana vai bater Então desde já agradeço a todos vocês aí Muito obrigado por acompanhar Muito obrigado por tudo Eu não chegaria até aqui se não fosse por você que tá aí assistindo, beleza? Então continue deixando o like, compartilhando o vídeo E tamo juntos sempre, família Vocês são, meu irmão, a coisa mais importante daqui são vocês, beleza? Aqui tá a minha CRF que vocês já conhecem, né? Todos os vídeos e tal, meu irmão, eu amo essa moto Mas eu vou mostrar aqui na minha frente a nova moto, tá? No vídeo de amanhã vocês já vão ver a gente indo pra trilha Com a nova moto E eu vou logo mostrar Eu não aguento não Tá aqui CRF 250 Prá, lancei, pai, a braba Então fica ligado Que amanhã No próximo vídeo Vocês já vão ver ela Na trilha, tá? E é isso Comprei a motoquinha Pô, mano, fico Vou até falar um pouquinho da diferença de uma pra outra Né? Porque Galera, sabe? Tem 230 E tem 250 Qual a diferença? Galera, esse modelo aqui Foi, acho que até 2019 Se não me engano Acho que até 2019 ainda E depois de 2019 já veio essa daqui Qual a diferença? Atualização de projeto, né? Eu andei muito pouco nela Ainda vou fazer um vídeo falando Como é andar nela Então a minha primeira trilha Quando eu for gravar Vai ser com o Lucas Motovlog Henrique Mas eu já vou gravar O primeiro vídeo já falando De como é ela Eu vim apenas da loja Que eu comprei pra casa Então Não deu tempo de Gravar Nem de testar bem na areia Na terra Que é onde Ela vai andar A maioria das vezes Então Não dá pra Falar algo dela agora Então calma aí Na trilha eu vou falar dela Vou falar o que é que eu divido A diferença dessa moto Pra essa, tá? Aqui é a minha 230 Pô Amo demais essa motinha, velho Fiz ela todinha Do jeito que Tudo mais top Que eu posso botar nela Então Em breve Acho que eu vou vender Não tem nexo Ficar com duas motos de trilha Não tem pra que, né? Mas é uma moto Mano Troquei tudo Isso aqui, ó Disco novo É Telescópios, né? Os tubos internos Meu irmão Tração tá boa Dois pneus bons Protetorzão Motor pintadinho Capa de banco Gráfico novo Guidon top Punho rápido Meu irmão Tem tudo nessa moto Tudo Rinox, meu irmão Toda top E sabe por que você quis mudar? Na verdade Foi o meu amigo neto Que Que me fez mudar Ele disse Sabe, tá aí a moto Tá vendida pra tu Toma E eu tive que levar Mas assim Qual a diferença principal? Essa é carburada E essa é injetada Tá? Então só da injetada É uma diferença bem legal Na resposta do acelerador Aqui tem muito mais torque Do que a 230 Mesmo que a minha A minha tem comando A minha tem gicle do carburador mexido É uma moto que entrega bastante potência Mas não é como aqui Por exemplo Aqui a moto fica meio inclinada Ela apaga na trilha Ela tem alguns Não digo defeitos Características do carburador Ah, motor de partida Botei novo também Muita coisa Já troquei nessa moto Então Ela tem algumas Que não é defeito São características De ser carburada O carburador É um dos que mais É chato Por exemplo A minha nunca deu bem ou não Assim, pra ligar Sempre liga bem Não tem problema nenhum Carburadorzinho limpinho Sempre direitinho Tá, beleza Mas o carburador às vezes É Tem que esperar a moto esquentar É Tem que ligar afogador E pá A moto quando cai Pra levantar E ligar de novo É uma luta Luta não, né Demora um pouquinho pra ligar Quando cai Fica derramando gasolina também Tanto pelo tanque Quanto pelo carburador Enfim Tem os defeitos dela Os defeitos não As características Eu vou fazer um vídeo depois Falando de todas As características E defeitos Da 230 Como também vou falar Da 250, tá Deixa eu conhecer mais um pouquinho Ela que eu vou fazer um vídeo Falando de defeitos De características De tudo que eu percebi nela Essas daqui já tem Algumas coisinhas, tá Eu comprei ela usada Então ela já veio Com cano Belparts Que esse cano faz toda a diferença É pressão esse cano Já veio com Umas paradinhas aqui De suspensão Umas válvulas Eu acho alongador Não precisa Porque eu sou pequeno Então não vou levantar Essa moto Senão eu vou cair Mais ainda Mas ela tem Fijadisca atrás também Que essa daqui não tem É muito bom pra trilha Quando pega lama Água, barro Essa daqui Acaba o freio quase E aqui não Vou continuar com o freio Motinha muito show Bem conservadinha Bem novinha Não tenho o que falar muito dela Em breve vocês vão ver aí Ela nas trilhosa Espero que eu ande melhor Na 230 eu tava Sempre andando Treinando Nem lavei a moto Pra fazer o vídeo aqui Porque foi um vídeo na carreira Porque eu preciso soltar esse vídeo logo Pra vocês já me verem na trilha depois Então eu vim correndo pra gravar E nem lavei a moto Vou lavar ainda Levar pro lava jato Pra dar aquele talentão Pra ficar bonitona E eu vou botar pra vender Eu acho Então quem quiser comprar uma CRF Top Tá aqui Montadinha pronta, né E aqui Vai ser as nossas Novas histórias Mano, ainda não me sinto Parte dessa moto É engraçado, né Porque aqui eu Fiz tudo É Eu amotei muito minha cara É Pô, fui pra oficina Lutei Mexi nela Várias, várias vezes Né Muitas alegrias E Ainda não me sinto Parte dessa Acho que quando eu fizer A primeira trilha com ela Eu acho que eu vou me sentir Mais parte dela, né Mas por enquanto Ainda é uma coisa estranha Pois é Tá aqui o videozão Das CRFs Lembrando que Falando em CRF, né A minha popzinha Irmão, essa popzinha É o talento, viu Vou até dar uma lavadinha nela Que eu dei uma volta nela A bateria tava quase descarregando Eu dei uma voltinha nela Já carregou Tá zero E essa popzinha Pode ser sua, tá Ela tá na ação Por apenas dois continhos Então Vou deixar o link na descrição E fixado nos comentários Essa popzinha pode ir pra sua casa Essa popzinha Ou sete mileta No Piripix Beleza? Então fica ligado aí Corre lá Compra a tua aí E aproveita que tu me ajuda Eu vou pro Amazonas de moto Tô indo pro Amazonas de Lander, tá Vão ser uns 12 mil quilômetros de estrada Muita trilha Muito vídeo vai rolar no canal Então compra a rifinha aí Que é Com essa rifinha Que vai me ajudar A ir pro Amazonas Então me ajudem aí Conto com vocês aí Com mais essa força aí Extra, né E além do mais Vocês podem levar Essa motoga pra casa, né Ou O Pixão Brabo Lembrando que entrega Pra qualquer lugar do Brasil, tá A moto Ou Pix, claro O segundo prêmio também tem Milão Né No Periquix E 500 reais pro terceiro lugar Então três pessoas aí Vão ganhar alguma coisa, velho Boa A primeira vai ganhar a top, né E o resto Talvez vai fazer diferença Na vida de vocês Pois aí Tá aí CF zona A diferença é o painel Luz de injeção Luz de reserva A outra não tinha, né Na torneirinha ali, ó Aqui não Quando dá reserva Ela acende a luz Depois ela Apaga Então tem que ficar ligado também nisso Mas assim São projetos Parecidos Porém diferentes, né A moto se comporta bem diferente Andando Percebi É Sei lá Eu senti Torque É claro Visível Não é nem o torque É a resposta, né Ali quando eu dou um acelerado O carburador dá uma engasgadinha Pra poder ir Aqui não Aqui é bem mais rápido Mais imediato E é isso Espero que vocês tenham gostado As trilhas vão subir de nível agora Agora não vai ter desculpa mais não De ir Ah, meu irmão Só sobe 250 aí Eu vou ter que meter a cara agora Porque os caras Quando eu ver o cara 250 Já manda subir E é isso Já tem umas manetinhas Guidãozinho Pro tape Outra diferença Esse guidãozinho é baixo Modelo Do modelo fino Entendeu Esse meu é do modelo grosso É pro tape também É Eu achei melhor a postura dela Mais baixinha a frente, tá Aqui é mais alta a frente Aqui tá mais baixa, né Vocês estão vendo Inclusive elas de frente, ó Já dá pra ver que ela é menor Que a minha Ah não, mas a minha também Tá em cima do cavalete Mas enfim Tá com o pneu da frente no chão Ela realmente é mais alta Do que aquela E eu acho que eu gostei Dela mais baixa, tá Até por causa da minha altura também E Tá aí Essa aí é a Fzinha Pô, eu sempre tive vontade Dessa motinha Apesar de gostar muito A 230, velho Muito, 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 muito Muito, muito Eu acho que eu vou botar Esses pneus que estão mais novos Pra lá, né E trazer aqueles que estão mais velhos Pra cá Tá sujona, velho Fiz trilha com ela Nem lavei ainda Não deu tempo, né É Essa semana passada Eu andei Na quinta Andei No domingo Andei na terça E vou andar agora Na sexta Caramba É muita trilha, velho Não dá tempo de lavar Porque pra lavar em casa Não fica bem lavado assim Aí eu sempre levo pro Lava Jato Lava Jato do Grau É o melhor Lava Jato Que tá tendo aqui na cidade Sempre levo pra lá Mas Velho, tem que ir lá Tal Essa mão de obra de lá Deixar de voltar E pá É que às vezes não dá tempo Mas tem que levar pra lá Porque em lavar em casa Não dá não Olha isso Terremato Mas beleza, é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Comenta Deixa o likezão brabo E é isso Vamos embora 100 mil inscritos Meta batida nossa aí E valeu Forte abraço Beijo no coração de vocês E fui Beijo no coração de vocês 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 Beijo no coração de vocês